A TV Cidade está cada vez mais próxima de você e de Farroupilha. Em breve teremos novidades na nossa programação. Nós passaremos a ter encontro diário com a notícia. Eu estarei com vocês diariamente aqui no canal 14, às 6h30 e às 11h30 da manhã. E também às 19h e às 22h30 apresentando o Jornal da Cidade. O jornalismo com as informações do dia, as notícias, os fatos, as entrevistas e as reportagens que movimentam a nossa comunidade. Estarei aguardando por você no nosso encontro com a notícia. Jornal da Cidade, vem aí aqui na nossa TV Cidade, canal 14. Fique ligado! Jornal da Cidade, vem aí! Jornal da Cidade, vem aí! Jornal da Cidade!